A Clara Canta Doces é uma ideia que surgiu quando eu tinha uns 12, 13 anos. Minha mãe que deu a ideia uma vez, quando eu era criança, e eu decidi fazer porque eu sempre gostei de ficar na cozinha. Acho que por ver minha avó cozinhando também e minha mãe, elas sempre cozinhavam muito para a nossa família, que é muito grande. Não porque eu precisava do dinheiro, mas porque eu gostava da ideia de cozinhar para outras pessoas. Eu sempre fui a pessoa que cozinha por afeto. E aí, por que não comercializar esse afeto em forma de comida? Então eu tento, com bilhetes, com embalagens bonitas, transmitir para eles essa sensibilidade que eu tenho com a comida. Ela significa amor, assim, e um projeto bem realizado. Porque eu nunca senti vontade de fazer nada. Eu faço faculdade e não sentia nada. E com a Clara Canta, eu sinto que essa é a minha missão. Então acho que é amor mesmo. A palavra que fica para mim. No chocolate, eu sempre tento transmitir qualidade. Por exemplo, o chocolate que eu uso não é um chocolate com muito açúcar, é um chocolate de qualidade belga. Então eu sempre procuro esse tipo de coisa nos meus doces para que seja uma experiência saborosa para a pessoa que está comprando. Sempre prezo por isso. E hoje eu trabalho com bolos, doces e outras sobremesas para festas. Como, por exemplo, o brownie. Então ela conseguir encontrar tudo no mesmo lugar. Ela pode encomendar o bolo e já encomendar o doce e a outra sobremesa. Esses são os meus produtos hoje. Essa fidelidade com os clientes, para mim, é o diferencial que eu tenho e que eu tento passar o tempo inteiro para as pessoas. Por isso, eu acho que isso é um grande motivo para comprar os meus doces. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto